O projeto Livro em Movimento fechou 2014 com a melhor expectativa possível. Ao longo de 13 ações, 4.619 livros foram doados desde o início do projeto, em outubro de 2013. Na última ação do ano, que aconteceu como parte das atividades de encerramento do ano letivo na Ensp, dos 490 livros expostos, 380 foram doados. Além disso, 125 exemplares de diversas edições da Revista de História da Biblioteca Nacional também foram doados durante a última ação. Para o coordenador do projeto Livro em Movimento, Marcelo Bessa, isso demonstra a aceitação do público a respeito da troca de livros. Muita participação da comunidade da Ensp, funcionários, professores, visitantes, servidores, todas as pessoas participaram e participam muito ativamente. O projeto já tem vida própria. Então, as pessoas, assim, sempre há pessoas que não conhecem. Então, a meta é alcançar essas pessoas que, por acaso, desconhecem o projeto, mesmo que sendo da comunidade da Ensp. também porque sempre entram alunos novos. Então, assim, juntar mais participantes, mais pessoas que possam doar livros, que venham nos visitar mensalmente. E também fazer uns locais específicos para troca, mesmo permanente, porque essas ações ocorrem apenas uma vez por mês. Então, pode ser que no próximo ano nós pensemos em um local específico que as pessoas possam doar, deixar e pegar os livros sempre, um local fixo. E eu acho que isso também seria legal. Feito uma pequena estante, eu acho que seria uma coisa interessante. Então, acho que ninguém esperava que desse tão certo. E se está dando certo é porque as pessoas também estão participando. Porque se ninguém doasse, nós não teríamos livro. Então, isso acho que mostra que as pessoas estão comprando a ideia do projeto e querem levá-la adiante. Além das ações mensais realizadas na Ensp, o projeto também expandiu suas ações de incentivo à leitura fora da instituição, com doações para pessoas físicas, escolas públicas e para o Comitê das Entidades Contra a Fome e Pela Vida, COEP, contribuindo para a instalação de uma biblioteca no Morro de São Carlos, localizado no bairro do Estácio. A campanha contabiliza ainda 2.400 publicações distribuídas ao ponto de leitura, atividade desenvolvida no campus Fiocruz Mata Atlântica. Essa e outras notícias estão disponíveis no meu portal Ensp.